Olá, vamos à gravação do comentário de rádio desta sexta-feira, dia 28 de agosto, dia das instituições sociais. Se você não estiver inscrito, junte-se a nós e, ao final, não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom dia. O serviço jurídico do Senado já foi ao Supremo com a seguinte tese. Se a Constituição permite a reeleição do presidente, do governador, do prefeito, não, por analogia, não deveria permitir também a reeleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado? Por analogia, sim, na lógica. Só que a Constituição proíbe expressamente, veda, a palavra é veda, vedada a reeleição para o período imediatamente subsequente do presidente da Câmara e do presidente do Senado. ou da mesa da Câmara, da mesa do Senado, parágrafo 4º do artigo 57. Está escrito na Constituição. Só mudando a Constituição, meu Deus do céu, por melhor que sejam Rodrigo Maia e Alcolumbre, a Constituição não permite. Mas, pelo jeito, vão procurar um jeitinho com ministros do Supremo, que já desrespeitaram a Constituição. O ministro Lewandowski, quando era presidente do Supremo, presidiu o julgamento de Dilma no Senado, tirou aquela parte em que o presidente condenado fica inelegível por oito anos. Tirou. Mas está escrito na Constituição. Ao mesmo tempo, o ministro Alexandre de Moraes, que prende jornalista, passa por cima do artigo 220 da Constituição, sobre liberdade de imprensa, sobre ausência de censura prévia, passa por cima de livre expressão do pensamento, liberdade de opinião, passa por cima. Esse é um perigo danado. É um perigo danado. O Supremo é o guardião da Constituição e não é o dono da Constituição. O dono da Constituição é o povo brasileiro, que deveria ser o guardião da Constituição, mais ainda. A gente fica atento a esse desrespeito, porque, de repente, há um desrespeito geral e o país fica com uma Constituição desmoralizada. Isso é um perigo. Esse é um grande perigo para a democracia. Esse, sim. E não esses que ministros do Supremo, como Barroso e Fachin, inventam. Ou faz parte da narrativa no mundo em que eles vivem, naquela redoma. Bom, o presidente Bolsonaro esteve em Itaipu ontem para inaugurar Itaipu, Foz do Iguaçu, para inaugurar uma BR. E aí eu gostaria de lembrar que o general que foi ministro da Defesa de Temer, que está lá como diretor-geral do lado brasileiro da Itaipu binacional, em um ano e meio fez uma transformação do dia para a noite lá em Itaipu. Primeira coisa, ele passou a morar, ele e toda a diretoria deixaram de morar em Curitiba, em São Paulo. Todo mundo mora em Foz do Iguaçu. E os grandes benefícios que a região está recebendo de uma nova Itaipu, uma Itaipu que está dentro dos preceitos constitucionais do serviço público, lá no artigo 37, de impessoalidade, de moralidade. Enfim, uma administração diferente, enxuta, funcionando e beneficiando a região, beneficiando o país e com grandes rendimentos para o país, em tudo. Bom, só para registrar. A outra notícia recente é que está aumentando, por decisão do presidente da República, esse plano aí de pró-Brasil. O ministro Paulo Guedes, buscando equilíbrio fiscal, sugeriu 4 bilhões, o presidente está falando em 6 bilhões e meio, principalmente em obras de infraestrutura que gerem estímulo à economia. Ferrovia, por exemplo. Só de lançar um plano de ferrovia, as terras em torno da ferrovia já triplicaram de preço. E os ministros que são, assim, umas locomotivas, ministro Tarcísio da infraestrutura, o ministro Rogério Marinho do desenvolvimento regional, na hora dos portos, construção de habitação para gente de baixa renda. Vejam só, aquela BR-163, que era um atoleiro por décadas, agora está todinha asfaltada e, de repente, vejam, lá para o porto de Itaituba, a riqueza que vai, provoca agora filas de 50 quilômetros, 4 mil carretas bitrem por dia, portos de Itaituba, Santarém, para levar pelo rio Tapajós com balsas, lá para os portos exportadores de Belém e de Macapá. É o progresso dentro da Amazônia. De Brasília, Alexandre Garcia.